E aí, boa noite, boa noite. Como é que é? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá de boa? Mais assim? Show. É porque eu ouço muito barulho de lá. Bom, fui convidado pra vir falar um pouco com vocês e quando me disseram que ia ser uma hora da manhã eu falei. Mas será que vai ter alguém lá? E eu juro que até, tipo, na hora que eu tava chegando aqui eu continuei pensando a mesma coisa. Mas eu vou chegar lá, vai ter uma pessoa, eu vou sentar na bordinha e vamos bater papo. Mas que bom que vocês estão aqui, de verdade, obrigado. Então, pra honrar vocês e pra honrar o trabalho que eu tive de trazer também essa informação pra vocês, vamos fazer aqui um excelente bate-papo. Se vocês quiserem ficar mais perto, de repente pode funcionar melhor. Mas estamos de boa também. Bom, é... Quem aqui é empreendedor? Legal. Quem aqui tem uma ideia? Legal. Quem aqui tem mais do que uma ideia? Show. Quem já tem uma startup? Legal. Quem tem cliente? Legal. Quem já recebeu investimento? Ninguém. Quem quer receber investimento? Então tá, então essa é a conversa pra vocês. Eu vou começar me apresentando. Então, meu nome é Kratos. Eu estou numa jornada... Brincadeira. Galera. Meu nome é Henrique Guimarães. Eu comecei a empreender na internet em 2007. Fundei uma empresa e afundei minha empresa em 2015. Terminei de afundá-la em 2014 para 2015. Nessa jornada, eu fui pro Vale do Silício, fui estalarado lá no Vale do Silício. Eu recebi investimento de grandes investidores no Brasil e nos Estados Unidos. E apesar de tudo de bom que aconteceu, muitos acertos que a gente teve, eu digo que eu cometi todos os erros que o empreendedor comete. E portanto, eu não poderia ter tido um resultado diferente do que uma empresa quebrada. Então, depois da conclusão dessa jornada, quando eu fui entender o que aconteceu, eu declarei pra mim uma coisa que foi... Não precisa que todos os empreendedores vivam a mesma jornada que eu vivi e cometam os mesmos erros que eu cometi. E a minha declaração foi, eu quero viver de compartilhar e apoiar os empreendedores a terem uma jornada mais leve. Beleza? Então, nesse momento, eu conheci uma empresa chamada Cotidiano, que é a empresa que eu estou até hoje. É uma aceleradora de startups e um fundo de investimento. Então, o que a gente faz é, a gente procura em startups que estão em fase de validação. Ou seja, já tem um produto pré-lançado, já tem clientes. Só que precisam de ajuda pra encontrar um melhor modelo de negócio pra rodar. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, tá bom? Então, assim, é isso que me traz aqui hoje. Beleza? Pra falar pra vocês um pouco sobre isso, sobre essa jornada e como vocês podem construir os seus negócios para serem apetitosos para o Venture Capital Game. Para os investidores que costumam investir em empresas inovadoras que são startups. Beleza? Quem sabe o que é uma startup? Legal. Então tá ótimo. Então, galera, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, empreendedores vêm falar comigo e falam, pô, tem uma ideia genial. Mas, tipo assim, e agora, o que eu faço? Quem só tem uma ideia ainda? Show? É isso, galera. E o que é uma ideia? O que é uma ideia pressupõe pra vocês? Quando, pela experiência que eu venho conversando com empreendedores, normalmente quando o empreendedor fala pra mim, eu tenho uma ideia, ele... viveu algum contexto X na vida dele, ou ele observou a partir de algumas experiências que ele teve, ou ele fez um estudo, e ele imaginou, conseguiu perceber um problema e imaginou a solução. Beleza? Normalmente, a ideia é aquela solução. Ele tá lá pensando, pô, vou fazer essa parada, vou fazer isso, aquilo, e vou resolver, e vou fazer, e acontecer e tal. Então, no final das contas, o que a gente tá falando é que existe uma solução posta, e, portanto, a gente tem uma solução que é uma coisa mega importante, ou a gente tem uma mega ideia, e isso já me garante um business de sucesso. Certo? Por que não? Ou por que sim? Por que... É que eu sou do marketing, né? Então, a gente tem que, normalmente no marketing, quando eu fazer consultoria, a gente tem que estudar mercado, analisar concorrência, fazer um planejamento. Então, eu diria colocar no plano abstrato daí, né, o negócio. Alguém falou por que sim? Alguém por que sim? Não? Galera, eu tava aqui na palestra do Marcos. Quem tava na palestra do Marcos? Show. Eu tava aqui, comecei a ouvir ele contando a história do processo dele e tal. Aí ele falando que os executivos ficam olhando pra ele assim, então, a gente vai falar de... Vamos fazer planejamento de marco ou vamos fazer uma... Vamos lá, uma terapia. E eu tava meio cético também no início da conversa dele e tal. Só que, no final das contas, o que ele falou é aquilo mesmo, eu tô aqui pra falar sobre a mesma coisa. Nós estamos pra falar sobre pessoas e sobre entrega de valor. Negócios são feitos por pessoas e valores são entregues pra pessoas. Beleza? No fim das contas, é isso. E no final das contas, é isso mesmo que importa. Agora, quando a gente fala de uma solução, a gente tá, talvez, deixando de lado a coisa mais importante, que é o que essas soluções se propõem a resolver. Porque eu garanto a vocês que o insight que vocês tiveram, aquela ideia lá, esse troço não funciona, né? Nesse painéis. Aquela ideia que vocês tiveram, ela vai mudar. Ela vai mudar no primeiro contato que você tiver com o seu cliente real. Porque, a partir daquele momento, você vai começar a entender melhor quem é o teu cliente, você vai começar a entender melhor qual é o real problema que ele tem e, portanto, você vai conseguir entregar pra ele melhor uma solução que faça sentido. E aí, galera, eu trouxe isso aqui pra vocês, sabe por quê? Normalmente, no momento que a gente tem uma ideia de um projeto, a gente só tem uma ideia de um projeto e mais um bilhão de dúvidas. Por quê? Existe uma hipótese de que existe um problema. Existe uma hipótese de que uma solução que eu pensei pra aquele problema resolve aquele problema que eu ainda nem sei se existe. Existe uma hipótese que com aquela solução eu vou conseguir construir um negócio repetível e escalável de uma solução, de um problema que eu nem sei se existe. E eu estou insistindo nisso porque a causa número um de morte de startups é construir soluções pra problemas que não existem. é criar soluções que ninguém quer usar. Quem já leu Eric Ries? Startup Enxuta? Página 1, 2, 3, 4, 5 ele conta a história que ele construiu um projeto lindo no design, dentro do orçamento, dentro do prazo. Lançou e o cliente falou pra ele assim pra que que eu preciso disso? E de que adianta um projeto lindo no prazo com métodos lindos se o cliente não usa? Não adianta de nada. E se você construir uma solução pra ninguém que merda. Beleza? Pra você. Porque quem gastou vida nisso foram vocês. então galera é quase como isso mas o empreendedor tá assim ó caralho eu tive uma ideia genial vou ficar milionário já vou sair o Steve Jobs próximo Steve Jobs e vou pegar investimento e prrrr então galera não é assim deixa eu tirar esse mouse daqui então pra gente conseguir fazer isso acontecer a gente vai agora transpirar pra transformar essa ideia em solução de um problema real beleza? isso é muita verdade galera pode falar com todos os empreendedores de sucesso que vocês conheçam ou que vocês já leram sobre todos eles tem uma jornada de muito trabalho todos eles tem uma jornada de muito trabalho beleza? mesmo os que tem a bandeira de trabalhar pouco mesmo esses tá bom? e aí eu quero reforçar essa recomendação pra vocês quem não leu vale a pena mas eu resumo muito rápido pra vocês o que o Eric Riz fala ele fala o seguinte cara aprenda a fazer apostas pequenas lá quando ele falou que desenvolveu bonitinho o sistema e foi lançou e a galera não queria usar se ele tivesse feito um protótipo em um dia dois dias convidado alguns usuários do sistema dele pra pertinho dele sentado do lado dele apresentasse o protótipo percebesse como aquele usuário usaria aquele protótipo entendesse a demanda real ou não ele já poderia ter em uma semana descobrido que ele não precisaria desenvolver aquela solução inteira o projeto dele morria antes de nascer olha que lindo menos dinheiro jogado fora menos vida jogada fora mas serviu pra ele aprender pra ele escrever esse livro e compartilhar com a gente tudo isso hoje beleza? então gratidão a ele e esse cara ele foi o professor o Derek Ries o Steve Blank quem conhece o Steve Blank? quem já leu esse livro? galera se você quer construir uma startup lê esse livro primeiro porque ele vai economizar de vocês dois anos de vida beleza? dois anos de vida se vocês lerem esse livro antes ou durante o processo de construção da tua empresa porque ele vai te ensinar passo a passo quais são as fases de construção de um negócio desse tipo ele vai te mostrar em cada fase que você está quais são os principais desafios e os marcos dessa fase que vão dizer que você está avançando ou não e portanto ele vai te dar uma trilha de como seguir esse caminho então olha só nesse caos que a gente falou aqui nesse momento que a gente só tem dúvida se você colocar mais uma dúvida que é como construir uma empresa desse tipo a chance de você dar certo é muito pequena beleza? então galera não perca a oportunidade de seguir uma cartilha raiz com quem começou a fazer esse jogo lá atrás beleza? esses caras a gente consegue beber na fonte com uma linguagem muito simples tá bom? e aí vamos falar agora de o que a gente precisa fazer realmente para construir essa empresa passo a passo até o primeiro investimento então vou falar um pouco da primeira pernada do desafio de construir uma empresa desse tipo como eu falei para vocês o que acontece o que a gente precisa fazer para não fazer grandes apostas a gente vai definir uma hipótese galera eu acredito que existe um problema o pessoal da Campus Party está com um problema de insônia beleza? porque é uma hora da manhã e tem gente vendo palestra e tem uma galera lá no fundo curtindo então pô eu acho que eu vou trazer uma uma música relaxante para ver se a galera dorme beleza? é minha hipótese então eu tive uma hipótese de problema e uma hipótese de solução quais foram os indícios que eu tive dessa hipótese de que uma hora da manhã que é uma hora comum das pessoas estarem dormindo tem um monte de gente que não está dormindo e aí eu vou perguntar para a galera se eles estão com insônia eles vão falar para mim o que? que não estão e portanto faz sentido eu testar minha hipótese de solução? não então passo para o próximo então galera rapidinho eu já consegui invalidar minha hipótese do mesmo jeito então fiz uma hipótese fiz um experimento que nesse caso foi falar com as pessoas medi a resposta foi não estou com insônia não estou com insônia não estou com insônia eu vou subir aqui de frente imaginando que isso foi verdade consegui fazer a validação e portanto eu vou encontrar vou levantar uma hipótese agora de como vou resolver esse problema e a partir de uma solução proposta vou seguir o mesmo ciclo o que eu estou ensinando para vocês galera estou ensinando para vocês que um problema que a gente encontra ou uma hipótese de problema existe em forma simples para a gente entender se ele é um problema real lembra que eu falei que eu cometi todos os erros que o empreendedor podia cometer minha primeira primeira vez que eu fui falar com o meu cliente foi dois anos depois de eu estar desenvolvendo o meu produto não é tão verdade assim mas foi a primeira vez que eu fui apresentar para ele uma solução e por muito acaso ela tinha sentido porque eu vivia aquele contexto intensamente era um contexto que eu vivia muito então eu tinha feelings muito reais sobre aquele contexto mas ainda assim eu corri um risco enorme porque eu representava no máximo uma pessoa daquele contexto de diversas pessoas e eu não sabia nem que existia segmentação de mercado que tinha pessoas parecidas comigo mas com demandas totalmente diferentes olha só que doido então é disso que eu estou falando para vocês como você aprende mais rápido e aí Eric Ries Steve Blank vem ensinar isso para a gente todo dia e aí pessoal eu trago tração junto com esse cara porque quando a gente fala de aprendizado validado a gente está falando que todos os dias a gente está aprendendo mais sobre o problema que a gente quer resolver sobre a pessoa que a gente quer resolver e sobre a solução que a gente se propõe para resolver aquele problema e tração nessa fase nada mais é do que quantas vezes eu rodei esse ciclo quantas hipóteses eu validei quanto eu aprendi sobre esse mercado pô Henrique mas tração não é quando a empresa já está lá crescendo e vendendo um monte e multiplicando por um milhão de vezes e crescimento exponencial pode ser mas não nessa fase nessa fase o que o investidor está procurando olhar para vocês é entender o que você aprendeu e quão rápido você aprendeu sobre o teu cliente sobre o problema que você quer resolver e sobre a solução que você propõe para resolver esse problema beleza e pessoal como o o Marcos estava aqui antes e falou o que importa no final das contas são clientes felizes e eu vou traduzir isso aqui para vocês de uma forma muito simples como eu fiquei dois anos focado na minha solução eu não tive tempo de procurar e preocupar com o problema do meu cliente beleza só que o que é mais importante a solução ou o problema quem acha que é a solução quem acha que é o problema quem não acha nada galera eu vou falar para vocês porque que o problema é mais importante tá bom há muito tempo atrás é uns 5 anos atrás nós não tínhamos Uber uns 10 anos atrás vai é por aí vai uns 5 ou 6 anos atrás nós não tínhamos o uso comum de Uber em 99 ainda beleza dos aplicativos se a gente precisar se depender de alguma coisa que não fosse transporte coletivo ou pedir carona ou chamar o pai para buscar ou não ter carro a gente pegava um táxi certo que ainda existe até hoje e o táxi fazia o trabalho de ser um concierge de dirigir para você de um lugar para o outro então qual era a proposta dele? te pegar num lugar e te levar para o outro a solução um táxi beleza pronto e aí veio uma outra proposta que foi um aplicativo onde você podia pedir o carro saber que era o motorista antes entender quantos cuidados ele fez ele ia te pegar no máximo 5 minutos você podia pedir na mesma hora não precisava pedir antes não precisava preocupar porque vai chegar e ele vai te pegar no mesmo lugar e te levar para outro e ainda vai te cobrar menos beleza é o mesmo problema que ele resolve te pegar num lugar e te levar para outro é a mesma solução não então alguém encontrou uma solução melhor para o mesmo problema e portanto quem atendia antes na solução anterior pior tá perdendo o mercado e vai perder cada dia mais se não melhorar o serviço beleza quantas empresas você conhece que atendem seus clientes há mais de 10 anos da mesma forma diversas e o que aconteceu de 10 anos para cá smartphones internet móvel o que isso permitiu de criarmos de novidade para diversas tecnologias em geral tá galera inteligência vicial há 10 anos não era como é hoje realidade virtual e aumentada blockchain enfim a gente tem hoje uma gama de coisas que agregam esse leque e que permite a gente entregar novas soluções então é impossível a gente continuar atendendo da mesma forma e aí com essas novas coisas o que a gente consegue como a gente consegue atender a nova demanda do mercado quais são as demandas que não existiam que agora existem quais são as que existem que podem ser melhor atendidas como o Uber fez beleza então quem é o teu cliente e como você faz ele feliz todo dia esse é o conceito de customer success trazer o sucesso para o seu cliente todos os dias e sucesso é igual resolver o problema dele beleza então se você consegue aprender rápido sorry aprender rápido aprender e registrar esses aprendizados ter o cliente perto e atender o problema dele resolver o problema dele fazer o cliente feliz nesse momento você já tem uma proposta de solução possível que faz sentido você tem provavelmente uma confirmação de um problema que existe real desse cara porque você resolve e faz ele feliz beleza aí você pode ter uma tecnologia e aqui a tecnologia muitas vezes ela é base pelo processo galera porque ela vai garantir uma proteção de mercado ou ela vai garantir escalabilidade da sua solução tá bom não necessariamente a tecnologia é uma é um código escrito é um aplicativo é um website pode ser uma técnica uma tecnologia que por exemplo um segredo de indústria que é uma forma diferente de como fazer aquelas coisas e portanto isso pode ser o teu diferencial do teu negócio o momento certo o que eu quero dizer com isso se eu quiser o Uber veio fez uma parada dessa maneira então vou criar um novo Uber agora certo posso querer mas vai ser muito difícil porque o mercado já está cheio de Ubers por aí e Ubers bilionários beleza então não é esse o momento mas por que pode ser o momento de criar uma nova solução para a educação por exemplo o que mudou no contexto só um exemplo mesmo o que mudou no contexto que a gente vive de tecnologias de políticas públicas de comportamento de gerações de pessoas que portanto justifica que essa solução venha fazer parte agora desse momento beleza quem conhece esse termo Venture Capital legal quem já falou que algum investidor de Venture Capital tá bom galera quem é o Venture Capital o Venture Capital é uma indústria que nasceu para investir em empreendedores inovadores beleza no final das contas em startups existe um caminho de investimento que esse cara segue eu vou que a gente chama de esteira de investimento então os primeiros investidores normalmente são os anjos investidores beleza quem já falou investidor quem já ouviu falar investidor anjo por aí muito bem esses são normalmente os primeiros caras que investem na empresa de vocês até mesmo quando não é empresa ainda é possível e depois vem os investidores mais profissionais que são os fundos de investimento e tem fundos que investem em fases diferentes do mesmo jeito beleza então nesse caso o que eu estou querendo dizer é o seguinte a sua empresa se é uma startup ela está nesse jogo e você precisa conhecer as regras desse jogo eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente uma imagem que fala muito sobre isso e vai ajudar um pouco para vocês entenderem esse movimento mas o que eu quero deixar muito explícito nessa fase é o seguinte é muito comum nas conversas que a gente tem com empreendedores todos os dias a gente encontrar empreendedores com bons projetos bons times entregando muito valor para os clientes deles só que com um problema de diluição de participação societária o que eu quero dizer com isso imagina que no início da minha empresa eu recebi proposta de um investidor anjo querendo investir 50 mil na minha empresa 50 mil é muito dinheiro galera? não? mais ou menos eu sei não beleza eu acho que a maioria falou sim a maioria falou não eu concordo que para um negócio 50 mil dependendo da fase é muito pouco e é muito, muito, muito pouco mesmo dependendo da fase mas no início do negócio é um dinheiro que faz sentido porque com 50 mil você consegue prototipar teu sistema você consegue testar canal de tração e marketing aprender onde é que seu cliente está você consegue testar comunicação e aprender como você comunica que ele entende o que você fala e faz sentido ou não faz você consegue fazer uma base do teu negócio muito boa beleza? então a gente precisa aprender a usar bem essa grana mesmo só que por esses 50 mil ele me pediu 30% de participação na minha empresa e aí justo, injusto fez sentido não fez? ruim? valeria quanto? na tua? 30 shark tank não, está ruim? seria quanto? na tua? 5%? 50 mil? 50% alguém dá mais alguém dá menos? galera 5% faria sentido provavelmente 30% seria um suicídio da tua empresa nessa fase como uma startup não como uma empresa tá bom? como uma startup que quer jogar o jogo do venture capital então eu já falei com diversos e diversos empreendedores que nessa fase eles já estavam com cliente já estavam com faturamento faturando 30, 40, 50 mil e tinha muita diluição de capital na fase errada da empresa ou até empresas que tá faturando zero e tinha lá já diluído 40% de capital por exemplo porque um investidor comprou errado ou algum fundador da empresa que já não acreditava mais no negócio saiu e não devolveu as cotas pros sócios levou as cotas e o venture capital entende isso como tá diluído e nessa hora o que eu falo pra esses empreendedores é tu tem duas saídas tu tem dois caminhos ou tu vai construir uma empresa tradicional e vai conseguir funding de outro jeito ou tu precisa reconstruir a tua empresa como? renegocie com o teu sócio investidor inicial vê se ele tá afim de trazer outro sócio se ele disser que sim a gente precisa renegociar com ele a participação dele se ele disser que não paciência se for o teu sócio eu vou sugerir o seguinte falar pra ele cara nossa empresa vale alguma coisa agora? não você é sócio de 20% da empresa que não vale nada certo? certo eu quero ser sócio de uma empresa milionária só que você saindo e levando esse percentual que você tá levando eu não consigo construir essa empresa milionária por causa disso aqui eu preciso vir e vender tantos por cento aqui mais tantos por cento aqui mais tantos por cento aqui pra eu construir essa empresa aqui beleza? e com você pesando o meu cap table a gente não consegue fazer isso então o que você acha de você devolver todas as cotas pra mim? você vai ficar com zero você acha que ele vai topar? mas a empresa vale zero mas a empresa mas a empresa não vale nada agora é isso a empresa ainda não vale mas ele entrou no negócio que ele quer escalar mas ele não acredita mais ele saiu ele não tá na operação e founder não que não tá na operação não pode ter participação de founder então tem duas opções você não quer devolver a participação não ok eu vendo todas as minhas pra você por zero e vou abrir outra empresa porque eu vou tocar a operação da minha empresa como ela deve ser ela não vale nada mesmo galera acredita eu já falei isso pra muitos founders e é uma solução e tem que ser assim e tem que ser assim olha só depende da fase da empresa ok se a empresa vale nada vale nada se a empresa vale alguma coisa vale alguma coisa e se a empresa e se esse cara foi investidor além de founder ele tem participação de investidor ok só para nessa aresta então galera proteja o teu cap table não dilua errado o teu cap table tá bom antes de pegar qualquer investimento pra tua empresa estude as regras do venture capital entenda os padrões de mercado e não consuma errado o teu cap table não consuma errado as cotas da tua empresa beleza investidor ideal é porque assim o investidor bom escolhe os fundadores que ele quer investir e os fundadores bons escolhem os investidores que ele quer que invistam nele beleza então escolha o teu investidor entenda se ele tem condição de te ajudar a levar tua empresa no próximo estágio de te ajudar a entrar no mercado que você precisa entrar de trazer mentoria estratégica pra tua empresa tá bom por isso que eu trouxe esse cara aí e galera é impossível fazer um negócio sem vender tá bom eu listei nesse caso aqui porque eu sempre esqueço de falar algum e é muito ruim quando eu esqueço porque é muito importante então assim você tem que vender pro seu cliente você tem que vender pro seu cliente é claro se você tem a chance de vender pro seu cliente antes de você ter produto vende antes de você ter por quê? porque nessa hora você está validando se ele realmente quer se ele paga quanto que ele paga você está aprendendo sobre aquele cara beleza? então a gente está lá nos ciclos de aprendizagem lá atrás com a hipótese de pô, será que esse cara pagaria 50 reais sei lá pro meu serviço eu vou lá vou anunciar pro 50 e vou ver se eu quero pagar mesmo ele pagou enquanto ele não paga ele não pagou embora ele possa falar que pague beleza? tem muita gente que faz pesquisa assim você pagaria 50 reais por esse serviço? a galera fala sim, 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 sim e na hora de pagar não, não, não então só paga quando paga então tem que vender pro seu cliente e tem que vender pro seu investidor o investidor ele compra o que nessa fase galera? vocês tem uma ideia vocês tem um cliente dois ele compra o que? ele compra a tua história ele compra o teu sonho ele compra a tua capacidade de execução ele compra o teu time então esse cara o que ele está preocupado é meu por que tu está nisso quando tu está apostando nisso? quais eram as tuas alternativas? pô, eu estava desempregado sem fazer nada olhando pro céu e pensei meu, acho que eu vou começar a empreender agora valeu, mano vai ser tipo isso então qual é o teu skin in the game? qual é o teu sangue nesse jogo? entendeu? é isso que ele quer saber então tu precisa vender pra esse cara tu precisa vender pro teu co-founder como é que é a história da tua empresa? eu estava lá tive uma ideia genial aí eu estava nessa hora eu estava com o meu sócio provavelmente não eu estava sozinho provavelmente aí fui troquei ideia com umas pessoas e tal e nessas ideias fui entendendo melhor as paradas comecei a testar meu negócio falei com o meu cliente fui validar e de repente eu entendi que eu precisava trazer alguém pra compor as minhas habilidades porque de repente eu sou um cara de vendas mas eu precisava de alguém técnico pra desenvolver uma solução que eu entendi que fazia muito sentido nesse caso então nessa hora eu preciso vender pra essa pessoa meu beleza beleza pô tu tá aí trabalhando ganhando um salarão de mercado maneiro né massa demais cara eu vou te falar uma parada eu descobri uma forma de transformar um segmento da sociedade e vai ser incrível sério eu já testei já falei com a galera eu já validei o problema e eu sei que esse é um mercado de milhares de pessoas velho é incrível e pelo que eu te conheço do mercado pelas habilidades que eu sei que você tem você é a pessoa ideal pra estar comigo nesse business tô vendendo tô vendendo pra caralho velho tô vendendo e é isso que eu tenho que fazer por quê? porque do mesmo jeito eu tô vendendo um sonho e essa pessoa precisa acreditar em mim tanto que ela vai pular num barquinho que hoje tô remando sozinho pra remar junto comigo pra transformar esse sonho em uma realidade porque hoje ainda não é uma realidade olha que doido eu tenho que vender até pra tua família porque tua família pode falar que tu é louco que tu é largar o emprego de dez pau pra empreender que você podia tá no mercado e você podia trabalhar pra Ambev você podia e podia e podia beleza? então você precisa aprender a vender galera e aprender a contar a história que foi um pouco do que também o Marcos tava comentando aí pra gente só que assim quem é que vai fazer tudo isso aqui? quem é que vai ficar testando experimentando levantando hipótese e tal e aprendendo e gerando essa atração e fazendo o cliente feliz e construindo tecnologia e sabendo se tá no momento certo ou não e estudando estrelas de investimento e prendendo cap table falando que o investidor e vendendo e vendendo e vendendo e vendendo é time galera e no final das contas de novo a gente fala sobre a mesma coisa que as empresas são pessoas e o que mais importa delas pra elas é o time então todos os investidores independente de fase que eles vão investir pode ser o cara que faz o cheque de 20 mil pode ser o cara que faz o cheque de 100 mil pode ser o cara que faz o cheque de 1 milhão pode ser o cara que faz o cheque de 20 milhões todos eles vão falar a mesma coisa que o que mais importa é o time são as pessoas que constroem aquele negócio beleza? e o teu co-founder a pessoa que você trouxe pro teu time diz muito sobre você beleza? e aí galera não adianta você vir se eu sou engenheiro eu vou trazer outro engenheiro pro meu time porque eu já sou engenheiro essa habilidade eu já tenho eu tenho que trazer um cara de negócio pro meu time se eu sou engenheiro eu tenho que trazer uma pessoa de design e criação pro meu time eu tenho que trazer uma pessoa de big data analytics se eu não tenho essa habilidade então quais são as habilidades chaves que você precisa ter na tua na tua empresa pra você entregar com excelência solução que vocês propõem entregar quem aqui já desenhou um BMC um business model canvas ou um link canvas beleza lá no link canvas no BMC tem uma área de atividade chave sabe pra que serve aquilo lá? pra vocês entenderem isso meu eu consigo fazer A, B, C mas D, E, F, G, H eu não consigo fazer quem vai fazer? eu preciso trazer alguém pra me complementar como time e ninguém sozinho vai fazer um grande negócio e existe um grande risco em empresas de uma pessoa só galera nenhum investidor investe em empresas de uma pessoa só beleza? porque se você morre a sua empresa morre com você se você fica doente ou sai de férias a sua empresa fica doente ou sai de férias junto com você e você para de fazer cliente feliz entendeu? então quem conhece essa imagem? legal o que é isso aqui galera? isso aqui é um resumo muito simples das fases que uma startup vive passo 1 descoberta que é quando eu consigo entender se o problema existe de verdade e se a solução que eu proponho pra esse problema ela resolve esse problema de verdade quando eu desenvolvo um mínimo produto viável que é o mínimo que eu posso ter pra resolver de fato um problema que eu propus a resolver beleza? e quando eu tenho algumas pessoas pra falar essa é a fase de descoberta e normalmente vocês vão receber o primeiro cheque quando vocês entrarem pra essa fase aqui de validação ou seja terminei a descoberta problema existe a solução que eu proponho resolver resolve ainda não consigo resolver de muitas pessoas ao mesmo tempo não tem problema ainda não consigo monetizar e rentabilizar tão bem assim não tem problema ainda não é escalável não tem problema mas tem condição de ser se sim beleza a gente é pra cá nessa hora provavelmente é a hora que você vai fazer o seu primeiro investimento porque é a hora que você vai testar testar a venda de verdade que você vai entender onde é que seu cliente está como tracione esse negócio e como é que você fala com esse cara beleza então a cotidiana nós pegamos empresas nessa fase investimos 100 mil por empresa pra gente ser sócio delas em 5% de participação quando elas estão nessa fase beleza e essa é uma tese de referência pra vocês 100 mil e 5% nessa fase existem outras teses tá bom existem teses melhores existem teses piores e não tem problema mesmo o que importa é encontre o melhor investidor pra tua empresa tá e aí galera só pra resumir quais são os principais desafios da fase de descoberta que é essa fase aqui beleza mouse então encontrar mercado desassistido problema real de pessoas reais conhecer esse mercado mais que cada um dele mesmo isso aqui é o seguinte galera o que esse cara faz o que ele fala a gente consegue identificar o que ele pensa o que a gente sente a gente tem que estar muito perto e falando todo dia com esse cara beleza então vocês precisam conhecer os seus clientes mais do que eles mesmos no problema que você quer resolver deles porque isso vai gerar uma extrema confiança deles de que você é a melhor pessoa pra apoiar eles naquilo tá bom proponho encontrar soluções que se encaixem com esse problema resolver a dor em alguns pontos poucas pessoas tá bom a gente não precisa de muitos agora não são muitos são poucos a gente não precisa de quantidade não precisa de escalar não precisa de construir mil futures não precisa de meu Deus galera nosso tempo já está acabando eu falei que ia abrir perguntas mas vai dar tempo vamos lá encontrar um cofundador a gente não vai fazer uma carreira solitária desenvolver um produto mínimo viável e fazer cliente feliz beleza e aí eu não podia deixar de reforçar mais uma vez que é encontrar um problema real tá no momento certo fazer cliente feliz aprender ter aprendizados validados ou seja testar medir e aprender ter tração ter times complementares ter uma tecnologia que proteja e que permita a tua escalada conhecer as regras do Venture Capital e vender é claro beleza galera dá tempo de a gente fazer algumas perguntas ainda eu acho então vou abrir para perguntas perguntas sim não não sim vai vai trazer lá boa noite quando você estava falando sobre os cofundadores né você comentou que às vezes eles podem sair e ficar com uma parte da empresa né para isso eu vi que tinha uma solução que seria a parte de vesting de investidores que investiram não um cofundador quando um cofundador ele sai da empresa tá bom para prevenir isso eu vi que tinha alguma coisa chamada vesting é quando você faz um contrato né ótimo bom ponto queria saber sobre isso legal galera é o seguinte é muito comum esse caso de fundadores saírem da empresa é muito comum e e aí como o colega falou um bom ponto é que existe um contrato que é um contrato de vesting que entre fundadores nada mais é do que um acordo entre sócios esse acordo diz o que? sócios vamos proteger nossa empresa contra nós mesmos? claro você quer melhor para a empresa? quero então é o seguinte se qualquer um de nós sair da empresa em x tempos ou antes de acontecer determinados eventos nós nos comprometemos cada um se compromete a vender todas as suas participações por um real para os demais sócios nas proporções devidas esse é só um exemplo de um acordo um acordo comum pode ser você vai vestir as suas cotas num período de 4 anos sendo que você vai gastar o primeiro ano inteiro para vestir os seus primeiros 25% então do 365 dias é zero no 366 dias você tem 25% das cotas que você teria direito e daí em diante dia a dia por exemplo mas um bom clife esse tempo de um ano que eu comentei chama de clife um bom clife é um clife de dois anos até tá bom? então dois anos de clife mais dois anos de vesting para integralizar as cotas excelente ponto boa noite Henrique eu sou o César a gente é lá de Fortaleza a gente tem uma startup chamada MyPresent e assim eu queria entender mais em relação a cotidiano como é que a gente submete para vocês e quando é que a cotidiano sai em que fase a cotidiano sai e o que é que ela traz de benefícios também para a startup beleza eu vou passar isso rapidão um momento de abarra né a cotidiano é uma aceleradora a gente está com o formulário aberto agora nesse momento inclusive então você pode aplicar no nosso site cotidiano.com.br a gente tem uma tese de proteger nosso capital em 5% nas próximas rodadas então a gente deve a gente normalmente vai seguir as empresas por umas duas rodadas mais ou menos que vai ser a hora provavelmente que a gente vai precisar sair mas nós somos minoritários então a gente vai perder 5% só de participação nas empresas mesmo normalmente a gente não cresce essa participação a gente faz follow on para proteger o capital então a gente continua seguindo o nosso fundo de 7 milhões para investir na primeira rodada e mais 7 milhões para fazer o follow on seguindo as rodadas o que a gente faz a gente faz um processo de aceleração concentrado onde eu pessoalmente acompanho as empresas dia a dia ajudando a construir bons times e bons processos então aprender processos de aprendizagem e de sprint focadas e de construir culturas fortes para esses times beleza então você vê que é construção de processo com times e cultura então a gente está falando de pessoas e como elas se relacionam tá bom para que ela consiga ter uma robustez e buscar as próximas rodadas de investimento então aí a gente apoia fazendo conexão com investidores então a gente tem um processo que a cada 6 meses a gente faz uma reunião de match de empreendedores com investidores independente deles estarem com rodadas abertas ou não e além disso a gente faz processo natural de conexão de investidores com empreendedores porque isso é o nosso deal quando uma empresa minha ela é investida a gente tem uma marcação a mercado de um ativo do nosso fundo que vai fazer valer mais o nosso fundo então tipo quando a gente fala de métricas acionáveis essa é a principal métrica de sucesso do nosso fundo que é ativos que estão sendo marcados a valores maiores no mercado então é total interesse do investidor que vocês consigam a próxima rodada de investimento e a gente trabalha para isso beleza? quem mais levantou a mão aqui? foi tu? Olá meu nome é Ayrton sou de Manaus tenho uma startup lá chamada Desenhando Meu Futuro e a minha pergunta era justamente sobre aceleradora ou investidor anjo porque eu já tinha visto casos de aceleradora investindo em projetos e depois tomando a maior parte do lucro e tudo mais o cara se matava fazendo projeto lá e a aceleradora acabava levando a maior parte aí minha dúvida era justamente essa procurar uma aceleradora ou ir atrás de um investidor anjo ou alguém que tenha grana mesmo você precisa saber o que você precisa então normalmente o investidor anjo ele é uma pessoa sozinha ele talvez não vai ter muito tempo para o teu business então qual é a necessidade que você tem para o teu negócio agora ah eu preciso de 20 mil se eu não conseguir esses 20 mil agora eu morro e eu preciso disso para conseguir terminar a minha descoberta então na primeira fase ali ok qual é o acordo qual é o percentual que você vai entregar tá bom então agora tem que saber as regras do jogo ler o contrato entender qual o percentual que eles vão pegar que tipo de participação que eles pegam porque assim eu acho que o jogo já mudou muito nosso ecossistema ele está muito mais maduro mesmo então tempos atrás aceleradoras investidores estavam sendo muito leoninos mesmo em contratos mesmo isso era real só que eles entenderam que quando eles são muito agressivos nessa fase inicial nós entendemos como indústria do venture capital a gente prejudicava quem vinha na frente e portanto diminuía o valor do nosso próprio ativo isso é o que a gente chama de tiro no pé entende? então por conta disso o mercado amadurecido ele começa a fazer propostas melhores tá bom? esse eu acho que é o principal ponto beleza? respondido? galera já foi encerrado nosso tempo mas se tiverem mais uma pergunta eu vou abrir vocês querem fazer alguma? do lado de cá ninguém falou? não? tá de boa galera obrigado espero ter conseguido contribuir um pouco então sim eu acho que a principal mensagem é cliente feliz beleza? foca em resolver o problema dele e a melhor solução bons times vão encontrar times ruins morrem antes de achar beleza? por isso o investidor investe em times beleza galera? sejam bons times tragam bons fundadores estejam perto do teu cliente fala com ele todo dia entrega valor pra ele todo dia vocês vão ter uma boa empresa com isso e com certeza vocês vão ter investidores interessados a investir nos business de vocês tá bom? obrigado gente